Refúgio dos pecadores É como a Igreja chama a Virgem Santíssima É porque Maria se preocupa com os pecadores Procura-os, os chama, espera por eles, recebe-os E quando a ela recorrem, acolhe-os com maternal bondade e compreensão Cura suas feridas espirituais Limpa-os de seus pecados Fazendo com que tenham os sentimentos de dor e arrependimento Fruto desse cuidado que a boa mãe tem por seus filhos Os pecadores é a conversão destes Sua mudança de vida, sua salvação Virgem, que reinas no céu, muito perto de Deus Leva-me contigo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ajudem-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus E compartilhem a Palavra de Deus E compartilhem a Palavra de Deus